E quando temos um cachorro que pula, é o porquê que ele pula, né? E aí, uma das coisas que a Gabi colocou aqui é, pra que vocês reflitam, né? E eu, obviamente, vou contar, vou falar algumas coisas aqui pra ajudar vocês. Mas, por que o meu cão pula? Você já fez essa pergunta? Você já se perguntou por que o meu cão pula? Olha que louco. A gente, pra quem me acompanha há mais tempo aqui, ou me acompanha diretamente, diariamente, nos stories, a gente vem fazendo uma reforma aqui na nossa casa, né? Então, tá com pedreiro, e a gente tá desapegando de alguns móveis também. No final de semana, a gente vendeu alguns móveis e o pessoal veio aqui retirar. Gente, as pessoas chegam aqui na minha casa e elas ficam, primeiro, abismadas, né? Com a Scully porta aberta, sem sair, entre outras coisas. Mas, quando elas chegam próximo da Scully, elas começam a pedir, assim, a bater nas pernas, pra o cachorro pular, pra Scully pular nela. Aí, a Scully não pula. A Scully é um cachorro que ela não pula. Ela foi ensinada a não pular. Ela foi sempre, desde que a Scully chegou pra mim, ela foi ensinada a saber se comportar. Então, ela tem três reações quando as pessoas pedem pra ela pular, né? Vocês, geralmente, ensinam que quando vocês fazem assim, né? Pedindo assim, ou então batendo a mão na coxa, o cachorro tem que pular, tem que esticar as patas ali em você. Quando você faz isso, o que acaba acontecendo? Você acaba reforçando o que você tá pedindo. Eu criei um condicionamento ao contrário na Scully, que é fazer esse movimento que é de pedir. Olha como isso é contra intuitivo pra vocês. Mas eu faço esse movimento de pedir pra ela pular, e quando ela não pula, que aí ela tem o comportamento que eu quero, eu recompenso ela com comida, com carinho, com brinquedo, com passeio, com N formas de recompensar o cachorro, tá? Então, já deixo aqui uma dica pra vocês. Vocês têm que fazer um processo, têm que fazer um treinamento, vocês têm que fazer algo que seja contra intuitivo. Eu tô pedindo pra ela pular, tá? Porém, ela entende que quando ela não pula, ela é recompensada. É a mesma coisa como se você fosse assistir um show ali de um palhaço adestrador. O cara é um palhaço, o cara é um mágico, sei lá. E... Olha eu dando dica aqui pra quem gosta de adestramento e quer trabalhar com isso. E ao invés do cão atender os pedidos do cara do show ali, ele vai fazer sempre ao contrário. Então, aquela pessoa, aquela pessoa que tá treinando aquele cão pra fazer o show ali, ele vai incorporar um personagem que o cachorro, tudo que ele pede, o cachorro faz ao contrário. Ou seja, quando ele falar senta, ele treina o cachorro a deitar. Quando ele falar deita, ele treina o cachorro a sentar, tá? Então, pras pessoas, é meio que um trava-língua, né? É muito contra-intuitivo fazer isso. Você falar senta e o da frente, né? E o cão deitar. Mas é, basicamente, a mesma coisa que eu faço com a Scully. Eu peço pra ela pular, mas eu recompenso ela por três outros comportamentos. Olha como fica mais fácil pro cachorro. Ao invés dele pular e ser recompensado, não. Ela tem três outros comportamentos que são reforçados e recompensados quando eu peço o pulo pra ela. Um. Ou ela senta, ou ela deita, ou as quatro patas no chão. Qualquer um desses três comportamentos, qualquer um desses três comportamentos que ela tiver ou que ela fizer, eu vou recompensá-la. A Tati tá falando que já viu aqui um show assim. É muito legal, é muito engraçado, vale muito a pena assistir. Eu nunca sei se tem na internet. Se tiver, depois eu posto aqui pra vocês nos stories. Mas é bem legal de fazer. E é um baita treino. É muito difícil. É um processo muito de trava-língua mesmo, né? É difícil pra gente. Pra quem tá assistindo, é muito contributivo. Pro cachorro, é super fácil. Né? As pessoas me perguntam, Rafa, qual é o comando que eu devo colocar no meu cachorro pra ele fazer X? Gente, qualquer comando. Você, se quiser falar pro seu cachorro que isso aqui, chamar isso aqui de verde ou de vermelho, você vai chamar e ele vai acreditar que isso aqui é verde ou vermelho, tá? Então, é você que vai montar o jogo aí com o seu dog. Tá bom? Então, queria deixar esse adendo aqui pra vocês. E o porquê que o cão pula, né? Então, essas pessoas vieram na minha casa e pediram pro cachorro pular, né? O pedeiro tava aqui hoje e ele tava pedindo pra ela pular. E ela, tipo, olha pra ele e fala assim, cara... Né? Faz aquela... Aí o cara fala, não pula? Não, não pula. Aí eles começam a zoar. Ah, o cachorro tem faculdade, vai, não sei o que. Eles tavam zoando hoje. E no domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, sei lá. O rapaz que veio retirar um dos móveis aqui que a gente desapegou, pediu também pra ele pular. E é isso que ele não pula. E é tão frustrante pra pessoa quando o cachorro não pula que ela fica olhando, tipo assim... Só que aí, olha que louco. Por que que o meu cão pula? Porque, muito provavelmente, você pediu pra ele pular. Mas, Rafa, eu nunca pedi. Não? Nunca pediu? Ah, e quando você brinca com o seu cachorro, então quando você corre, ele pula em você e a brincadeira continua acontecendo. Isso é uma forma de você pedir. Isso é uma forma de reforço ao comportamento. Vamos supor que você tá correndo, seu cachorro foi, pulou em você e você continua a brincadeira de correr. Isso é uma forma do seu cachorro entender que ele deve fazer esse tipo de comportamento. Tá? Então, o cachorro vai pular por algumas coisas. Excitação, se ele for um cão reativo, ele pode entrar, ele pode pular também, tá? Então, o que acaba acontecendo? Um cachorro reativo que quer agredir ou que quer hostilizar o outro cachorro, quando ele entra numa frustração, o que que é uma frustração? Ele quer fazer uma coisa e ele não consegue fazer? Ele vai buscar ferramentas pra que ele possa fazer algo e pra que ele possa, entre aspas, ali se desestressar. Então, muitos cães latem por frustração e muitos cães podem pular por frustração. Então, ele vai pular em cima de você ali por frustração, tá? Isso a gente falou de um cachorro reativo. Então, a gente falou sobre excitação, que é as pessoas estimulam aquilo que o cachorro, aos pulos, né? Então, pede pro cachorro pular. Ou então, quando o cachorro tá brincando com aquela pessoa, tá extremamente excitado, né? A excitação tá extremamente excitado. E durante essa brincadeira é estimulado o pulo. Ou então, quando você fica jogando bolinha assim, ó, e o cachorro fica tentando pegar a bolinha sempre no alto. Parece que não, mas você tá estimulando o cão a pular, tá? Então, ficar batendo a bolinha, como se fosse basquete, assim, né? Batendo a bolinha, você estimula o cão a pular. A brincadeira de bolinha com o cachorro, ela é sempre lançar. Lançar e quicar. Que é, a bolinha, ela vai ter o mesmo, vou falar assim, tá? Comportamento de uma presa viva. De um coelho, de um algo do tipo que tenha esse tipo de comportamento. Que é pular e progredir, pular e progredir, pular e progredir. E nunca ficar pulando parado igual uma mola. Não existe pulo parado igual uma mola. Qual animal que vocês conhecem que fica pulando igual uma mola? O próprio sapo que pula, ele pula pra frente. Ele pula e progride. Pula pra frente, pula pra frente. Né? Não sei se pula pra trás, acho que não. Nunca vi um sapo pulando pra trás. Mas tá sempre avançando. E a brincadeira com os cachorros, quando você vai brincar ali com o seu cão de bolinha ou de qualquer outro brinquedo que pule, ele não é pula parado. Pula e pula, pula no mesmo lugar. Ele pula progredindo. Pula e pula sempre pra frente. Tá? Então, essa também é uma forma aí de você estimular o seu cachorro a pular. Se o seu cachorro acaba pulando em você. Você brincando com a bolinha, ele vai pular. Tá bom? Então, esses são os tipos de estímulos. Primeiro, você chamar, você pedir o seu cachorro pular em você. Você recompensar. Fizeram uma pergunta aqui. Quais são os tipos de recompensa? Cara, a partir do momento que você deu atenção pra um comportamento, você tá recompensando. Comida é recompensa. Carinho é recompensa. Voz é recompensa. Sorriso no rosto é recompensa. Né? As pessoas ficam felizes com esse tipo de comportamento do cão. Então, isso, quando o cachorro é filhote, as pessoas aceitam. Mas aquele cachorro que é filhote, ele vai crescer. Tá? Tô falando de cães de médio a grande porte. Aí, eles vão crescer. Ah, mas Rafa, mas o meu é pequeno e eu gosto. Tá tudo bem, cara. É seu cachorro. Eu não tô aqui pra cagar a regra. Né? Até porque o adestramento não é uma regra. Nada, nada, é... O comportamento, ele não é matemática. Dois mais dois é quatro. No comportamento, dois mais dois pode dar dezesseis, pode dar vinte, pode dar... Sei lá. No comportamento, ele não é uma regra. Assim como a educação do seu cachorro. Você gosta que o seu cachorro pula? Beleza. Só que fique bem claro pra você que isso pode fazer mal pra saúde do seu cachorro. E a gente vai chegar nesse ponto ainda. Tá? Então, primeiro que a gente falou. Por que o meu cão pula? Excitação, pode ser reatividade, pode ser um comportamento natural. O que é um comportamento natural? O cachorro vai pular pra obstáculos. Tá progredindo ali pra passar um obstáculo. Então, ele tem que sair, pular de uma pedra pra outra, de um tronco pro outro, de um... Pular um rio, pular uma água, sei lá. Ele vai pular. Tá? Então, o pulo dos nossos cães devem ser recompensados quando ele for um comportamento natural. Quando ele for pular pra algo, quando ele for progredir pra algo. Agora, quando ele for pular em você, não deve haver reforço. Senão, o seu cachorro vai continuar sempre pulando em você. Tá? E muitas pessoas que tem cachorros que pulam, uma das coisas que estimulam esses cães a pular é a forma como elas chegam nas suas casas ou como elas lidam com essa situação do pulo. Pulo de alegria, né? O cachorro fica pulando de alegria e a pessoa recompensa esse pulo de alegria ali. Então, a pessoa estimula aquela alegria, estimula aquela excitação. Aí o cachorro pula e a pessoa continua brincando. Só que aí ela esquece que um dia ela vai chegar, ela vai estar de mau humor. Um dia ela vai chegar, ela vai estar com sacola do mercado. Um dia ela vai chegar, ela vai estar de carro. E aí esse cachorro vai pular. É no carro pra pular em você. Esse cachorro vai pular e você está segurando a sacola com o pote de maionese de vidro que vai estourar. Esse cachorro vai pular que você está ali, sei lá, você está passeando com um cachorro na rua e ele vê alguém que ele conhece e ele fica tão feliz que ele pula na pessoa. Ou então, você que é médico, dentista, sei lá, que se veste de branco, que usa calça branca, a mulherada que usa calça branca, o vestido, ou independente da cor, seu cachorro vai pular em você. E vamos supor que ele está na rua e ele pisou na merda. Aí ele foi pular em você. Tá? Então, o pulo, ele é aceitável. Ele é aceitável quando o cachorro está exercendo um comportamento natural de pular. Caso contrário, ao meu ver, ao meu ver e para os meus cães, não aceito pulo. Assim como não aceito latidos excessivos sem ter um porquê. Mas isso é outro papo que a gente pode entrar aqui. Bom, quais são os estímulos? Eu falei, você pode estimular, uma bolinha pode estimular, excitação pode estimular, várias coisas podem estimular. O que a gente precisa entender, como que a gente pode lidar com isso? Gente, a primeira coisa é o seguinte, o que você está fazendo? Aí é a pergunta que eu deixo para você. O que você está fazendo? Rafa, eu não estou fazendo nada, então não vai mudar. Rafa, eu estou fazendo XYZ. Se você está fazendo XYZ há um bom tempo e você não tem resultados, você precisa trocar. Você precisa mudar. Não adianta você continuar fazendo a mesma coisa sem resultados. Se você não está tendo resultados, você precisa alterar essa sua forma ali de... ou procedimento que você está fazendo. O que eu não recomendo que vocês façam é o seguinte. Geralmente, as pessoas adicionam comandos ao cachorro que pula. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O cachorro está ali pulando, igual uma mola. Aí a pessoa vai ali e fala para o cachorro, senta. Aí o cachorro sentou. E a pergunta que eu deixo para vocês é o seguinte. Esse cachorro está sentando... De novo. O cachorro está pulando. Aí a pessoa fala para o cachorro sentar. Aí a pessoa vai lá e recompensa o cachorro. Essa pessoa está recompensando o cachorro porque ele sentou ou porque ele parou de pular? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Vamos lá, de novo. Você chegou na sua casa, fez aquele escarcel todo, aquele cachorro começou a pular. Aí começou a pular e você viu na, sei lá, na internet que você não pode mais falar para o cachorro que tem que esperar ele se acalmar. Beleza. E o cachorro está pulando. Está pulando. Aí você foi lá e falou, senta para o cachorro. Aí ele foi e sentou. Você precisa recompensar. Você vai estar recompensando porque ele sentou ou porque ele parou de pular? Então, uma coisa que precisa ficar bem clara na cabeça de todas as pessoas que têm cães é que o cachorro é extremamente imediato. Por ele ser extremamente imediato, ele vai ser. Você vai recompensar o comportamento que foi o último a ser feito. Ou seja, o cachorro está pulando. Você pediu para ele sentar, você vai recompensar o senta e não porque ele parou de pular. Diferente de quando você chega na sua casa, você para com os comportamentos inadequados. Ó, está vendo que quem tem o comportamento inadequado somos nós? Então, você para com os comportamentos inadequados de estimular o seu cachorro a pular. Primeira coisa. Beleza. E aí ele, o cachorro sozinho, vai começar a buscar. Lembram que eu falei que a frustração pode levar ou pode buscar o cachorro. O cachorro pode buscar outra forma de escape. Então, se ele está frustrado que ele está pulando e você não está recompensando aquele pulo, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a caixa de ferramenta dele e vai falar assim, pô, o que eu preciso fazer para esse filho de uma égua, para essa filha de uma égua, para esse filho da mãe olhar para mim e falar comigo de novo? Então, o cachorro sozinho vai buscar na cabeça dele as informações que um dia você já passou para ele, que são, cara, eu vou tentar outra coisa aqui, vou latir. Aí ele foi e latiu. Bram! Aí você, e continua ignorando. Aí ele fala, pô, latir então não é. Pular não é, latir também não é. O que eu vou fazer aqui? Vou girar. Pô, aí ele girou. Né? Spitz, quem tem Spitz, isso acontece muito, né? Spitz, Lulu da Pomerânia, gira. Aí o cachorro foi lá e girou. Aí a pessoa fala, ai que lindo, tá girando. Aí ele fala, ah, então não é mais para pular, é só para girar. Aí ele começa a girar. Aí o comportamento dele é girar, não mais pular. Então, é o que eu falo para vocês. Vocês que têm cachorros que pulam, que pulam muito em vocês, vocês têm que marcar três comportamentos, sem pedir. Deixar o cachorro abrir a caixa de ferramenta dele e ele sozinho falar, que porra que eu preciso fazer. Então você tem três comportamentos que você vai marcar e vai recompensar o seu cachorro. Primeiro, se ele sentar. Segundo, se ele deitar, mais difícil de acontecer. E o terceiro, que é o mais fácil de acontecer, que é ficar com as quatro patas no chão. Se o seu cachorro ficou com as quatro patas no chão, você chegou em casa, ele não pulou em você, ficou com as quatro patas no chão, você vai recompensar. Só que aí tem uma sacada, um hackzinho, um esqueminha aqui. Se você se abaixar, ou então se você for recompensar, como se você estivesse dando o prêmio do Oscar para o seu cachorro, o que ele vai fazer? Ele vai se excitar de novo e ele vai voltar para lá. Então, o seu reforço, a sua recompensa, o que você vai dar para o seu cachorro, ele obviamente tem que ser bom, para o seu cachorro tem que valer a pena, senão ele não vai repetir, tá? Se não valer a pena, ele não vai repetir. Tem que ser algo que para ele faça valer a pena, ele ter aquele tipo de comportamento. Tendo esse tipo de comportamento, você recompensa sem virar aqueles carcels, sem ser o final da Champions League, sem ser o, sei lá, festa junina, sem ser algo, é só tipo assim, muito bom, cara. Era isso que eu queria, parabéns. E segue o jogo, continua o baile, vai embora, vai lá fazer o que você tem que fazer, uma das coisas que eu falo para os meus alunos do manual é o seguinte, Galera, chegou em casa, é zero atenção para o dog. Ai, Rafa, mas pelo amor de Deus, meu cachorro vai morrer. Ele não vai morrer, galera. Ele não vai morrer, você está ensinando seu cachorro a ser educado. Ponto. Hoje, vocês precisam muito mais de cães educados do que de cães adestrados. Os cachorros convivem com a gente hoje. Convivem dentro da nossa casa. A gente leva os nossos cães nos lugares, que nem, pô, leva o cachorro no shopping, a galera leva o cachorro no restaurante, vários hotéis pet friendly. Ou seja, o seu cachorro tem que ser muito mais educado do que adestrado. E tem uma grande diferença entre uma coisa e outra. O cachorro adestrado é aquele cachorro que atende comando. O cachorro educado é aquele cachorro que sabe se comportar, independente de onde ele estiver. Não sei se vocês viram, eu mostrei nos stories na sexta-feira da semana passada. Eu fui receber um prêmio e, cara, esse prêmio que eu fui receber é uma placa, etc e tal. E a maioria, a grande verdade é que eu só tenho essa placa por causa do meu cachorro, da Scully. E aí eu falei pra minha, pra moça, né, a gerente, minha gerente, falei assim, ó, eu posso levar a Scully? Aí ela me respondeu da seguinte maneira, Rafa, você com a Scully é muito bem-vindo aqui porque a gente sabe que ela não vai causar. Então eu fui lá, passei o dia praticamente lá na empresa, entrei, fizemos uma reunião em sala fechada, tem jardim. Cara, a Scully não deu um latido. Aí a pessoa falou assim, nossa, Rafa, é inacreditável, né, como um cachorro educado faz diferença. E, cara, uma das coisas que eu, eu não fico fazendo um milhão de senta, deita, não. Eu prezo muito mais pela educação do que pelo adestramento. Obviamente que é isso que ele sabe fazer. Sabe sentar, sabe deitar, sabe fazer todos os, alguns truques, não, muitos truques. Não gosto de truque, não gosto nem de dar a pata, tá? Eu odeio o cachorro que dá a pata. O cachorro não precisa dar a pata, né, porque ele vira um vício. Ele começa a dar a pata e pra pedir as coisas pra você, né. Mas o que eu tô querendo trazer e dizer pra vocês é, a cachorra ficou com um monte de pessoas que ela nunca viu na vida, se compreendeu super bem, não deu um latido. Pensa que tava dentro de uma empresa. Uma galera fazendo reunião, uma galera fazendo reunião aqui, outra galera fazendo reunião ali, o cara fazendo cálculo, não sei quem. E, mano, nem parecia que tinha um cachorro ali. Né, a gente teve um coffee lá, puta coffee, do caramba, né. A cachorra deitada no meu pé. Nossa. E aí, a hora que você vai sair, por isso que eu falo, a melhor coisa do mundo é você ter isso. Porque você sai, a hora que eu tava saindo, ela falou, Rafa, nossa, esse que ele é fantástico. Não conhecia ela pessoalmente, né, mas esse que ele é foda. Então, é isso que eu queria que você estivesse com os cães de vocês. A mesma coisa que eu, a mesma relação que eu tenho com os meus cães. Principalmente com esse cãe que é que mora mais tempo comigo, que tá direto comigo, né. Esses outros meus cães que vocês veem, eles moram no sítio. Tá? Beleza? Então, a gente falou sobre o porquê, quais são, ou podem ser os estímulos, foi o que eu comentei com vocês, como vocês podem lidar. E uma das coisas que vão ajudar bastante vocês, é o gasto de energia. Quando você vai treinar o seu cachorro, a essa situação do pular, o gasto de energia vai sempre influenciar. Se o seu cachorro não tiver caminhado, não tiver passeado, não tiver tido um gasto de energia físico, físico, ele estará com mais energia pra pular em você. Então, você pode sim e deve fazer o gasto de energia, tanto físico quanto mental, antes de expor o seu cachorro a uma situação de treino. Gente, é um treininho. Por mais que demore dois minutos, três minutos, é um mini treino. Igual que eu falei pra vocês, você estimular o cachorro a pular em você, e ele não pular, isso é um treino. Você pode fazer isso por dois minutos. Você pode, ou então, marcar dez repetições. Rafa, eu vou tentar fazer dez vezes. Melhor. Começa com cinco. Rafa, eu vou fazer cinco vezes. Se o cachorro tiver três acertos, para. Três acertos seguidos, para. Amanhã você faz seis. Se ele tiver quatro acertos seguidos, para. Se ele tiver um acerto, ele acertou, você para. Nós temos uma parada que tipo, putz, a gente, com o cachorro principalmente, as pessoas têm essa parada. Eu vou ter que fazer, e vai ter que ficar bom, e vai ter que ser agora. Não, galera. Calma. Relaxa. Seu cachorro vai viver quinze anos aí. Dez anos, pelo menos. Oito anos, se for aquele cachorro gigante. Calma, velho. Tem tempo ainda. Tá tudo bem. Você não precisa fazer pra ontem. Né? Às vezes vem a galera aqui, Rafa, pelo amor de Deus. Eu recebo direto a mensagem do tipo assim, Rafa, pelo amor de Deus. Tão me mandando mensagem aqui. Que tão me mandando notificação do meu condomínio aqui, que meu cachorro não para de latir. Como é que você me ajuda, pelo amor de Deus? Cara, do dia pra noite, eu não vou conseguir fazer seu cachorro parar de latir. Não existe mágica. Não existe mágica. Ponto. Acabou. É passo a passo. É dia a dia. É treinamento. É investimento a longo prazo. Né? A galera que é do investimento aí. Investimento a longo prazo. Cara, investimento a curto prazo tem muito risco. O risco é muito grande. Você vai fazer um investimento a longo prazo ali, na educação do seu cachorro. Beleza? Então, o gasto de energia vai ajudar por demais. Então, gastou a energia do cão, expõe ele ao tipo de treinamento. Ao treinamento, como eu falei pra vocês, lá no começo da live. Estimular o cachorro. Tá bom? Então, o que pode fazer de mal, né? Que a Focagabi colocou aqui, né? O que pode, né, trazer de mal? Gente, se você tem um cachorro canguru, né? Um cão-guru, você pode ali, ele pode ter problemas articulares. Tá? Então, ele pode ali, pelos excessos de pulo, ter problemas articulares. E principalmente, porque as nossas casas, tô falando as nossas, porque a minha também, tá? As nossas casas, não tem pisos que são indicados para os cães. Ou seja, um porcelanato, um vinílico, sei lá, nome de outros pisos aí, cara, são muito poucos pisos que são indicados ali pra cães. Muito poucos, muitos, muitos poucos, muito poucos. Sei lá como. São muito poucos, muito poucos, pisos que são indicados pra cães. Os que são mais indicados são os de área externa. E hoje em dia, cada vez mais, os cachorros estão dentro da nossa casa. Os de dentro de casa, eles não são indicados pra cães. Então, se você tem um cachorro que pula por demais ali, que pula bastante, ele pode escorregar, ele pode ter um... Cara, pode acontecer alguma coisa, pode ter um... um rompimento de ligamento, pode acontecer um milhão de coisas. Então, quanto menos o seu cachorro pular, mais você tá cuidando dele, de você, obviamente, da sua roupa, das suas pernas. Nossa, a gará mulherada que tem cachorro aqui que chega com as pernas todas roxas. Manda foto. Rafa, olha as minhas pernas todas roxas, eu não aguento mais, tudo arranhado. Rafa, não aguento mais, meu cachorro tá pulando igual um macaco aqui. Né? Então, vocês, além de tá cuidando dele, do cachorro de vocês, da educação do cachorro de vocês, de vocês, vocês vão tá cuidando também da saúde dos cachorros de vocês. Então, galera, é extremamente importante que vocês façam treinamento, igual eu falei aqui no começo da nossa live, pro que o cachorro de vocês pare de pular, ou, inicialmente, diminua, e com o tempo, ele vai largando aquele comportamento. Pular é bom? É bom. Natural? Natural. Quando ele vai transpor um obstáculo ou quando ele vai subir em alguma coisa. Subir no sofá, ou subir um morro, subir num tronco, subir em alguma coisa. Mas, em você e nas pessoas, não aceite isso. Rafa, as pessoas vêm na minha casa e ficam pedindo pro meu cachorro pular. É, pro meu cachorro, elas recebem o meu cachorro com muita euforia, elas gostam que o meu cachorro... Cara, existe um treino específico que você pode fazer. Sabe qual é? Esse treino? Muito bom esse treino. Fecha a porta. Só fecha a porta. Olha que o seu cachorro acalmar, que aquela pessoa entrar e sentar e ficar de boa, você libera o seu cachorro. Aquela pessoa nunca mais faz isso. Porque ela vai falar, ai meu Deus do céu, por que você tá fazendo isso? Aí você responde pra ela assim, por culpa sua. Porque você não sabe se comportar com o meu cachorro. A pessoa nunca mais, nunca mais na vida vai pedir pro seu cachorro pular nela. Nunca mais. Nunca. Existe a galera que chega no manual e aí, geralmente são famílias, né? Aí fala, Rafa, eu tô fazendo e eu já tô sentindo os resultados. O meu cachorro não pula em mim mais. O meu cachorro... Putz, cara, melhorou muito comigo. Mais com o meu pai, mais com a minha mãe, mais com o meu marido, mais com a minha esposa. Ele continua fazendo. E aí eu falo, o seu marido, seu esposo, seu pai, sua mãe, eles estão fazendo o que você está fazendo? E aí a pessoa me responde, não. Então, gente, não vai ter resultado, não é milagre. Os cachorros se adequam, se adaptam a indivíduos e ambientes. Se os indivíduos falam a mesma língua, eles vão se adaptar a mesma língua. Se os indivíduos não falam a mesma língua, o cachorro vai se adaptar a língua de um e a língua do outro. Tá tudo bem. É assim que funciona. Ele vai parar com você e não vai parar com o outro. Rafa, você vem na minha casa pra fazer o meu cachorro parar de pular? Não. O seu cachorro vai se adaptar comigo e ele não vai pular comigo. A hora que eu for embora, se você não fizer o que eu tô falando pra você fazer, não vai mudar nada. Seu cachorro vai continuar pulando em você. A gente tem hospedagem, né? Eu tenho hospedagem. E eu recebo muito cachorro na hospedagem e pra que o convívio e o manejo desses cães seja bom pra esses cães, obviamente. E pra nossa equipe que trabalha ali, pras meninas que trabalham ali comigo, eu particularmente tenho, são mais as meninas que trabalham ali na hospedagem com os cães, a gente treina pros cachorros não pularem. Porque pensa, cara, sei lá, uma menina lá de 45 quilos, 50 quilos, pô, você pega ali um golden de 40, um bernesse, derruba, cara, machuca, machuca. Então, elas já têm o procedimento, elas já sabem o passo a passo que elas vão fazer ali pra que durante aquela estadia daquele cão na hospedagem, que é de dia tal até tal dia, pro manejo delas, o cachorro, obviamente, não pule. O cachorro fique mais de boa. O cachorro fique tranquilo. Aí chega na casa do dono, do doutor, do pai, da mãe, então o cachorro ficou lá. Sei lá, a gente tem muitos cães na hospedagem que ficam 20 dias, 15 dias, 30 dias. Aí os cachorros voltam pras suas casas. Aí as pessoas falam assim, nossa, Rafa, parou de pular, tá bom demais. E aí a gente fala, bom, durante 15 dias a gente fez o procedimento aqui pra ele parar. Você tem que manter. Aí começa tudo de novo o ciclo. E aí aquele ambiente poluído polui de novo o comportamento do cachorro. Mais uma vez. Ambiente, indivíduos, alternam comportamentos. O cachorro chega, aí o cachorro, beleza, voltou pra casa, voltou a pular e tudo mais. Aí o cachorro vai voltar pra hospedagem depois de um ano. Chega na hospedagem, às vezes a gente recebe. Rafa, e aí, tá pulando? Não. Por quê? Ambiente, indivíduos. Ambiente, indivíduos. Quanto mais ambientes e indivíduos seu cachorro passar, mais ele vai saber se adaptar, mais ele vai saber se adequar àquele ambiente e àqueles indivíduos. Então, na sua casa, o seu cachorro já se adequou àquele ambiente e àquele indivíduo. Se você não mudar a sua forma, a sua conduta ali de trabalhar ou de manejar o seu cachorro, ele não vai mudar os comportamentos dele. E a mesma coisa, se eles chegarem pra mim lá na hospedagem e a gente continuar estimulando os pulos, ele vai chegar lá. Toda vez que chegar vai ser assim. Ah, e aí eu tenho... Por isso que eu falo, as pessoas têm que falar a mesma língua. As meninas da manhã têm que falar a mesma língua das meninas da tarde. Por quê? Pensa que de manhã pode e à tarde não pode. O cachorro não entende isso. Por que eu só posso pular de manhã e não posso pular à tarde? Agora ele entende. Eu posso... Eu não posso pular aqui na hospedagem, mas na minha casa eu posso. Por quê? Na hospedagem não faz sentido pra ele pular. Ele não tem reforço por aquilo. Na casa dele ele tem. E é aí que o jogo. Tá? Então, gente, que fique bem claro pra vocês. Ambientes, indivíduos alteram comportamentos. Cachorros que pulam são ligeiramente e geralmente ligeiramente e geralmente estimulados a pular. A maioria dos cães que pulam continuam pulando porque os seus donos, tutores, pais ou mães continuam estimulando o comportamento os quais eles estimularam lá atrás quando o cachorro era filhote ele continuou fazendo algo que quando o cachorro cresceu continuou tendo reforço. E aí chega um momento que aquele cachorro começa a pesar 20, 30, 40 quilos começa a machucar por ver pessoas correndo. Tem cachorros que se excitam por ver moto, carro, aí tem que fazer um outro trabalho. Tem cachorro que pula no portão, então ele fica pulando ali no portão quando passa uma moto. Aí é um outro trabalho, não tá tão ligado a um trabalho com a pessoa, cachorro e pessoa. é mais um trabalho ambiental, então a gente vai trabalhar socialização, socialização, a gente vai trabalhar muito target, que é direcionamento do cachorro para um alvo, target significa alvo, então a gente vai direcionar esse cachorro para um alvo que geralmente é uma caixa, às vezes um tronco, a gente marca ali. Para quem mora dentro de apartamento, eu uso bastante o sofá, que é liberado o sofá ali, se não tem o sofá liberado, a gente usa então uma caminha, a gente transforma ali num target e mantém o cachorro ali. Outras estimulações ou outros treinamentos também podem ser feitos, manter o cachorro num place, que é manter o cachorro ali num ambiente. Manter o cachorro no ambiente ali e recompensa ele pelo bom comportamento, mas a gente nunca, nem eu, nem ninguém na minha equipe e nem no manual do cão, vocês nunca terão a introdução de um comando para resolver um comportamento. Pular um comportamento, é um mau comportamento, um comportamento inadequado, nós vamos resolver esse mau comportamento, esse comportamento inadequado sem introduzir um comando, tá bom? Então que fique bem claro isso aí, eu não vou colocar um senta para o seu cachorro que pula, ele pode entrar no ciclo, pulei, sentei, recompensado, pulei, sentei, você recompensado, pulei, sentei, você recompensado, ele entra nesse ciclo do pulei, sentei, você recompensado, tá bom? Assim como no latido também. Beleza? Eu vou, tenho dois casos aqui que eu vou comentar, mas enquanto isso, enquanto eu vou comentando sobre esses dois casos, eu abro aqui para você fazer a sua pergunta e eu poder te ajudar, tá bom? Então você que está me assistindo aqui, aproveita agora, faz a sua pergunta e você que já está decidido, Rafa, já entendi, cara, já sei o que você está falando, preciso de mais, preciso do passo a passo. Você que está decidido e precisa do passo a passo e quer o passo a passo, você vai fazer o seguinte, na minha bio tem um link e esse link vai te direcionar para o manual do cão, tá? O manual do cão é o meu programa de aulas com passo a passo detalhado para você aí aplicar, ensinar o seu cachorro, educar o seu cachorro e resolver esse problema e, claro, prevenir muitos outros. Se o seu cachorro tem muitos outros problemas também, nós vamos resolver todos eles. Tá bom? Então fica aqui para você mandar a sua pergunta nesse momento e eu vou falar aqui sobre dois casos que a Gabi colocou aqui para mim. O primeiro caso é o seguinte, o meu cão não tem o costume de pular, ele só pula quando eu tenho visitas. Então ele vai falar, quando a gente tem um caso assim, é exatamente o que eu falei para vocês, o que você faz? Você vai ali e fecha o seu cachorro. Aí, a pessoa que vai vir na sua casa vai falar, pô, mas cadê o cachorro? Você fala, não, está ali, estou esperando ele se acalmar para liberar ele. Você está treinando o seu cão e você está também treinando a pessoa. Gente, existe um passo a passo maior que você precisa fazer, mas essa é a solução mais rápida para o processo. olha lá, tem uma pergunta aqui do Matheus. Então quando eu chego de algum lugar, é melhor não dar atenção para o cão, passo reto e depois volto com ele mais calmo? Sempre. Sempre. Até que o seu cão seja sempre calmo. Quando ele entender que ele vai ser sempre calmo, aí você recompensa assim que você chegar. tá bom? Eu, hoje, eu chego em casa, às vezes eu nem falo com a Scully, né? E, as pessoas quando chegam em casa, elas ficam meio assim, porque a Scully vem, dá aquela rebolada, mas ela não, ela não passa do ponto, porque ela sempre foi assim, tá? E se as pessoas chegarem em casa e começarem a causar, eu dou um jeito de tirar a Scully do ambiente. Eu falo, ah, vamos ali, vamos dar um rolê. E aí quando aquela pessoa volta de novo, eu não deixo ela interagir com a Scully até que ela se toque, tá? Eu, cara, eu sou assim, ah, Rafa, você é chato. Sou, sou chato. O cachorro é meu, eu faço do jeito que eu quiser. Não, na real, eu sou chato porque é o seguinte, gente, não é que eu sou chato, é educação, velho. É educação, é simples, é básico, é educação. É o meu cachorro, sabe por quê? Aquela pessoa vai chegar, vai tumultuar, vai causar e depois ela vai embora. E o cachorro é meu. E aí vão vir outras pessoas na minha casa. E aí pensa que se a Scully entrar nesse fluxo, nesse ciclo de sempre receber as pessoas assim, sei lá, vem a minha bisavó aqui, a minha Scully derruba a minha bisavó. Eu tenho um bebê de dois anos. Bebê, já não pode mais falar que é bebê, já tem uma criança de dois anos. Aí vem os amiguinhos, ela derruba todo mundo porque ela pula. A Scully pesa, vinte e poucos quilos, quase trinta quilos. É um cachorro grande. Então, eu prefiro ser chato do que passar por um acidente. Aí a Yolanda escreveu aqui, tenho dois cachorros salsicha. Quando eu chego, mesmo que estaciono o veículo, eles ficam latindo até eu entrar no apartamento. O que devo fazer? Não entrar até eles pararem de latir. Inicialmente, obviamente, tem que ser trabalhado mais a fundo, tem que seguir todos os passos, mas de bate-pronto aqui na live de pulos, eu tô dando uma dica do latido. Valeu, Cris, tamo junto. Show de bola. Quando voltar, ele continua agitado, é porque ele ainda tá agitado, não era a hora de você ter voltado. O Dereck escreveu aqui, estou com filhote de border com dois meses de vida, ele gosta muito de brincar e de morder. Tento direcionar essa mordida pra ele brincar. É correto? Sim, correto. Pode adicionar alimento também. Olha lá, a Carol falando, sou aluna do manual e vejo exatamente isso, não pula comigo, mas pula com as visitas. A recompensa ideal pra esse caso é o petisco, ração ou basta carinho? Carol, depende. Depende, tá? Geralmente, a gente vai ter que trabalhar ali com algo que seja muito interessante pro cachorro. Se pra aquele cachorro a comida for mais interessante do que o carinho, a gente vai trabalhar com a comida, tá? Se o carinho for mais interessante, a gente vai trabalhar com o carinho. Vai depender muito ali de cada cão, tá bom? Mas é bem isso que você tá falando, comigo já não faz mais. Então você já tá num processo mais avançado do que a galera que tá assistindo aqui. Manual, né? Tá seguindo o manual, tá aplicando passo a passo, tá tendo evolução. Vamos lá. A última aqui que a Gabi mandou pra mim, eu vou ler aqui pra vocês. Se tiver mais alguma que vocês quiserem mandar, mandem aqui que a gente mata elas. O meu cão pulava muito e do nada parou de pular. O que pode ser? Pode ser dor. Tá? Pode ser dor. Geralmente vai ser dor. Se ele pulava muito, ele parou de pular. Ou pode ser aversão. Pode ter acontecido alguma coisa. Ele pode ter associado o pulo. Geralmente vai ser dor, tá? Mas ele pode ter associado o pulo a alguma outra coisa de ruim. Tá? Não sei. Pode ter acontecido alguma outra coisa. E aí ele parou de pular. Tá? Mas foi algo aversivo. Não são técnicas que eu aplico ou que eu recomendo que vocês apliquem nos cães de vocês. Tá certo? Mas geralmente é dor ou desconforto. Problema clínico. Aí, gente, não tem jeito. Veterinário vai fazer raio-x. Vai fazer raio-x de coxo femoral. Vai fazer raio-x de ligamento de joelho. Vai fazer raio-x de ombro. Pra gente ver o que que é ali. Tá bom? Vamos ver aqui. Opa, pulpo. Passou aqui. Fernanda. Husky de três meses tem momentos de muita excitação e tem brincadeiras mais brutas. Tem como dosar para não ter acidentes com as visitas? Tem. Né? Geralmente, o Husky é um cachorro que tem muita energia. Se você não gastar a energia desse cachorro, ele vai reverter em algumas coisas, tá? Destruição, com certeza. É um cachorro que tende a ser cachorro que gosta de destruir bastante. Porque, cara, se você pegar a história do Husky, pesquisa depois, dá uma pesquisada, dá uma gulgada lá e coloca assim, Husky. Aí vai aparecer a história dele ali. Você vai ter relatos de cem quilômetros dia, de caminhadas de cem quilômetros dia. Você tem relatos de Husky que caminharam cem quilômetros dia. Pensa em um cachorro dentro de um apartamento de uma casa com um nível de energia gigantesco. então vai ter destruição. Husky filhote vai ter destruição. Por quê? Porque a gente não consegue gastar a energia física dele. Por isso que a gente vai precisar gastar muita energia mental desse cachorro. Tá? E aí, cara, a gente pode falar, vamos falar assim, de outros cães, não só dos Huskys, né? Mas um Border vai acontecer bastante a mesma coisa. um outro cachorro também que é bem... precisa de gasto de energia bem grande também. Os Mali, né? Pastor Belguente Malinois. Como chama aquele branco? Bull. Bull Terrier também precisa de muito gasto de energia. Qual mais? Pô, tem infinidade de cães que precisam de muito gasto de energia. O Australian Kettle Dog também é um cachorro muito destrutivo, que destrói tudo, que precisa de um gasto de energia gigante. e vamos indo e vamos embora. Vai ter um monte de cachorro. Excesso de agressividade e xixi em casa. Tem que entender o porquê da agressividade. Tá? E o xixi também. Às vezes uma coisa está ligada na outra. Tenho dois. Pastor Alemão de nove meses... A Bruna está falando aqui comigo. Tenho dois. Pastor Alemão de nove meses e um Lhasa de oito anos. Sempre que chega, o pastor vai direto na Lhasa para morder. Para não chegar em mim. O ideal é você separar esses cães aí para depois começar um tratamento comportamental. A gente vai ter que fazer um redirecionamento desse cão. Se ele já está com esse comportamento estabelecido, a gente vai ter que criar um outro comportamento para que ele faça que ele tenha recompensa por fazer o outro comportamento. Geralmente, direcionar esse cachorro para um target, para um place ali, para ele entender que se ele ficar ali, ele vai ser recompensado. Você vai ali falar com ele. Tá bom? Meu cachorro só fica latindo para outras pessoas. Galera, live de pulos. Tá bom? Se você quiser saber um pouco mais sobre os meus programas de aulas que eu posso te ajudar com xixi, destruição, latidos, e um monte de outras coisas, na minha bio tem um link lá. Você clica lá e vai ter tudo lá explicadinho. Sobre pulos, matamos a pau aqui. 50 minutos de live. Estou muito feliz em ter ajudado vocês aqui. Espero que eu tenha te ajudado e eu quero te ajudar muito mais. Então, faça o convite, deixe o convite aqui. Acabando a live, você vai na minha bio, tem um link lá, rafaleche.com.br barra links. Ali vão ter todos os meus programas de aula e você vai ter tudo o que você precisa ali para eu te ajudar a você resolver os seus problemas com o seu cachorro. Tamo junto, galera. Muito obrigado por mais uma noite aqui. Eu já perdi as contas de quantas lives nós estamos fazendo. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha planilha. Deixa eu ver aqui pelo meu painel. Peraí, galera. Hoje é a live 34. Durante 34 semanas estamos aqui a milhão nas lives. então semana que vem é a live 35. 35 semanas direto fazendo live aqui para vocês. Um grande beijo. Tamo junto. Isso é só o começo. Mandem aqui o que vocês gostariam de ver na próxima live. Valeu? Eu fico por aqui. A gente se vê, se ouve, se fala nos stories amanhã e todos os outros dias. Vejo você dentro do Manual do Cão. Um grande beijo e é isso. Fui! Tchau! 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 Tchau!